Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Josué, capítulo 8. O Senhor disse em seguida a Josué, Não temas, nem seja covarde. Toma castigo sobre os guerreiros e sobre contra. Ai, eis que te entrega o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Tratarás Ai e seu rei, como fizeste com Jericó e seu rei. Mas os despojos e banhos os repartirei entre vós. Põe uma emboscada por detrás da cidade. Josué pôs-se a caminho com todos os guerreiros contra Ai. Escolheu trinta mil homens valentes e fez-lhe o partido durante a noite. Deu-lhe esta ordem. Atenção, pode-vos, ponde-vos em emboscada atrás da cidade, mas a pouca distância. Estai preparados. Eu e todo o povo que está contigo nos aproximaremos de Ai. E quando saíram nosso encontro, como da primeira vez, fugiremos. Eles saíram atrás de nós, longe da cidade, pois dirão, ei-los que fogem diante de vós, como da primeira vez. Durante esta retirada, saireis de vossa emboscada e tomareis a cidade, que vos entregará o Senhor, o vosso Deus, depois que a entregar, depois que a tiverdes tomado, incendiaia, segundo a palavra do Senhor. Essas são as minhas ordens. Josué fez o partir e eles se postaram em emboscada entre Batel e Ai, ao ocidente. Josué ficou aquela noite no meio do povo. Josué levantou-se bem cedo e passou em revista sua gente. A frente da sua tropa subiu contra Ai, com os anciãos de Israel. Todos os guerreiros de que dispunha tinham também subido às proximidades. Chegado de fronte da cidade, acamparam no norte, tendo o vale entre eles. E Ai, Josué, tomou cerca de cinco mil homens e pôs de emboscada entre Batel e Ai, ao ocidente. Tendo o povo instalado todo o seu acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente, Josué avançou durante a noite pelo meio do vale. Logo que o rei de Ai viu aquilo, saiu apressadamente da cidade com a sua gente ao amanhecer. E veio o encontro de Israel. O rei, seguido de todo o seu povo, saiu para um lugar combinado do lado da planície, ignorando que uma emboscada estivesse armada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo bater em retirada, fugiram para os lados do deserto. Então, com grandes clamores, toda a população da cidade, precipitando-se ao encalço de Josué, juntou-se para persegui-los, afastando-se da cidade. Não ficou um homem sequer em Ai, que não saísse em perseguição de Israel, até deixarem em escancarado a cidade. O Senhor disse, então, a Josué, levanta a lança que tens na mão contra Ai, porque eu entrego a ti. E Josué levantou a sua lança contra a cidade. Apenas tinha ele erguido a mão, levantaram-se subitamente os que estavam em buscada e precipitaram-se sobre a cidade, ocupando e ateando-lhe ao fogo. Os habitantes de Ai, voltando-se, viram que se elevava da cidade uma grande fumaça para o céu, e não puderam fugir para lado algum, porque o povo que dava mostras de fugir para o deserto voltou-se contra eles. Josué e todo Israel, vendo que os da emboscada tinham tomado a cidade, e que dela subia fumaça, voltaram e feriram os habitantes de Ai. E tendo os outros saídos da cidade, ao seu encontro, viram-se os inimigos cercados de um lado e de outro pelos sisaelitas, e foram feridos, de modo que não ficou sobreviventes algum. E não houve sequer um fugitivo. O rei de Ai foi capturado, vivo e conduzido a Josué, terminado o massacre dos habitantes de Ai, tanto no campo como no deserto, aonde tinha vindo em perseguição dos sisaelitas. Depois de todos foram passados a fio da espada, os vencedores voltaram à cidade e mataram toda a população. O povo dos que morreram, naquele dia, entre homens e mulheres, foi de 12 mil, todos da cidade de Ai. Todos da cidade de Ai. Josué não me tirou a mão que ele tinha levantado com a sua lança, até que foram mortos todos os habitantes de Ai. Os sisaelitas só tomaram os rebanhos e o pólio da cidade, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué. Josué pôs fogo à cidade de Ai e fez dela para sempre um montão de cinzas, que subsiste ainda hoje. mandou enforcar o rei de Ai em uma árvore e deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, ordenou que se retirasse da árvore o cadáver e fosse lançado à entrada da cidade, pondo sobre ele um grande monte de pedras, que ali permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, ao monte Ebal, segundo a ordem que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés. Construiu-o de pedras brutas, ainda não tocadas pelo ferro. Ofereceram sobre os holocaustos ao Senhor e sacrifício de ação de graças. Josué gravou em pedras uma cópia da lei que Moisés tinha escrito diante dos israelitas. Todo Israel, seus anciãos, seus oficiais, seus juízes, conservavam-se de pé ao redor da arca diante dos sacerdotes e dos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Ali estava tanto os estrangeiros como os israelitas, metade deles ao lado do monte Garizim e metade ao lado do monte Ebal, segundo a ordem antes dada por Moisés, servo do Senhor para abençoar o povo de Israel. Depois disso, Josué leu todo o texto da lei. A bênção é a maldição, assim como está escrito no livro da lei. De tudo o que Moisés havia prescrito, não se omitiu uma palavra sequer. Nessa leitura feita por Josué, diante de toda a sembraia de Israel, incluindo mulheres, as crianças e os estrangeiros que ali se achavam misturados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Depois de Israel ter sido purificada do pecado de Acã, Josué preparou-se para atacar aí novamente. Desta vez, para vencer Josué, aprender algumas lições que podemos seguir. Primeiro, confessa seus pecados quando Deus os revelar. Está lá no capítulo 7, do 19 ao 21. Segundo, quando falhar, busca no Senhor a solução do seu problema e prossiga. Está lá no capítulo 7, do 22 ao 25, e no capítulo 8, versículo 1. É desejo de Deus que o ciclo do pecado, arrependido e perdão, é desejo de Deus que o ciclo do pecado, arrependimento e perdão nos fortaleça, não que nos debilite. As lições extraídas de nossos fracassos devem nos capacitar para lidarmos com a mesma situação na próxima vez. Porque o desejo do Senhor é nos purificar, perdoar e fortalecer. O único caminho para a derrota é a desistência. Podemos mostrar quem somos através de nossas atitudes na segunda e na terceira tentativa. Porque Deus permitiu que os israelitas tomassem para si os despojos capturados dessa vez, as leis de Israel para a posse dos espólios de guerra cobria duas situações. Primeira, cidades como Jericó, que estavam debaixo da proibição de Deus, julgamento pela idolatria. Não poderia ser saqueada. Basta ler Deuteronômio 20, 16 a 18. O povo de Deus precisava ser santo e separado de toda influência idólatra. Segundo, a distribuição dos bens capturados das cidades, que não estava debaixo da proibição, fazia parte da guerra. Ela provia ao exército e à nação a comida, rebanhos e armas necessárias para o sustento em tempos de guerra. Aí não estava debaixo da proibição. O exército conquistador precisava de comida e equipamento por não serem pagos. Os dispostos dos soldados eram parte de seu incentivo e recompensa por terem ido à guerra. A conquista de Ai era muito importante para os israelitas. Apenas 17,5 quilômetros distante de Jericó. Aí era um lugar-chave para os cananeus e uma fortaleza para Bateu. Capítulo 8, versículo 12. Se os seis cananeus tomassem conhecimento da derrota dos israelitas, Enhai poderia unir-se em um ataque coordenado. Eles não souberam que Deus restabeleceram o seu poder e proteção. As tropas de Josué precisavam depender do Senhor com absoluta obediência para estarmos certo de vitória que ele prometeu. Versículo 3. Versículo 18 a 19. O Senhor entregou a cidade a Josué. A derrota anterior transformou-se em vida posterior. Uma vez que o pecado é confessado, o perdão, a vitória, são consequência. Com a direção de Deus, não precisamos ficar desencorajados e sobrecarregados pela sua culpa. Não importa o custo que um pecado pode trazer. Devemos renovar nossos esforços para realizar a vontade do Senhor. Versículo 30 a 31. O altar deveria ser construído com pedras enteriças, pois seria santo. Leia Êxodo 20, 25. Isto impediria que as pessoas adorassem os santuários transformados em ídolos ou venerasse a arte dos trabalhadores ao invés das grandes obras de Deus. Era mais parecido com os Dez Mandamentos. O versículo 32. Registrado em Êxodo 20, que Josué gravou em algumas pedras, estas eram a essência de todas as leis de Deus e são relevantes ainda hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos ilumine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.